Música Começam agora as aulas do quinto ano do ensino fundamental Música Vem aí, língua portuguesa Música Olá crianças, tudo bem? Como que estão os nossos alunos aí do quarto e do quinto ano Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então, eu espero que sim O professor Júnior está aqui para mais uma vez trabalhar com vocês Mas por mais uma semana o professor será O professor de língua portuguesa de todos os alunos do quarto e do quinto ano Vocês fizeram, realizaram as atividades da aula passada Onde nós trabalhamos sobre a variação linguística A maneira com que nós nos comunicamos Seja de maneira falada, seja de maneira escrita Seja nas situações formais, ou seja na internet De um modo mais informal Eu espero que vocês tenham todos realizado as atividades sem nenhum problema Para a aula de hoje O que é que nós vamos precisar? Material comum que vocês já estão acostumados a utilizar O caderno para fazer alguma anotação O lápis e a borracha Hoje nós não vamos trabalhar com o livro, tudo bem? Quais serão os nossos objetivos de hoje, quarta-feira? Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por diferentes grupos Rejeitando os preconceitos Então nós já vimos que existem várias maneiras de nos comunicarmos e de utilizarmos a nossa língua Porque a língua portuguesa é uma língua dinâmica, é uma língua viva E ela apresenta várias formas, vários nuances de apresentação Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos em textos multissemióticos Então nós vamos ver que existem palavras e expressões que têm determinados sentidos E inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos dentro do seu contexto Então existem palavras que se a gente for utilizar de uma maneira, ela significa uma coisa Se for utilizar de outra, ela significa outra coisa Existem palavras que nós não conhecemos e que podem ser utilizadas em determinadas regiões Porque elas adquirem um significado em determinados locais e regiões Então é isso aí que nós vamos trabalhar na aula de hoje Só para retomar, vocês lembram que na aula passada o professor trouxe o exemplo da mandioca Que é uma raiz muito conhecida aqui na nossa região, em Ponta Grossa A maioria acredito que conhece por mandioca Mas que em outras regiões do país, ela assume outros nomes Como macaxeira, aipim, castelinha, uaipe, maniva, pão de pobre Então nós vemos que a língua, ela é dinâmica, ela é viva E que ela se transforma de acordo com as regiões aonde nós falamos E será que aqui em Ponta Grossa, aqui onde nós vivemos Será que existem palavras ou expressões que sejam próprias da nossa região? Será que existe alguma maneira de se comunicar que seja única aqui de Ponta Grossa Aqui do Paraná, se a gente for falar dessa forma em outro lugar do Brasil Será que as pessoas vão nos entender? Será que existem esses termos? Vamos descobrir? Para isso, o professor trouxe um jogo Esse jogo é a raspadinha Vocês já ouviram uma raspadinha? A raspadinha é uma brincadeira que é onde o professor utilizou a tinta Para cobrir algumas palavras Então nós vamos raspar essas palavras e descobrir qual é o significado delas Tudo bem? Será que vocês conhecem as palavras que estão escondidas? Será que sabem o significado? Será que ela é de uso aí na família de vocês? As 12 palavras que o professor trouxe hoje São palavras muito comuns do nosso vocabulário aqui de Ponta Grossa Então são palavras algumas que vocês podem achar engraçadas Algumas talvez vocês não conheçam Outras, quem sabe, sejam muito corriqueiras Talvez vocês utilizem várias vezes aí na família de vocês Vamos começar então? Primeiro, o professor vai raspar esta palavra aqui azul Que palavra será que está escondida aqui? Vamos lá? Olhem só A primeira palavra é a palavra gasosa Vocês sabem o que significa uma gasosa? Gasosa, gente, nada mais é do que um refrigerante Aquele refrigerante que vem na garrafa, sabe? Existe o refrigerante de latinha, existe o refrigerante que vem na garrafa pet E existe o refrigerante que vem em garrafa Aqui na nossa região, nós chamamos este refrigerante de garrafa de gasosa Vocês costumam chamar de gasosa lá na família de vocês também? Eu acredito que sim Vamos para a segunda palavra que o professor trouxe aqui para vocês Vamos lá? Olha que essa raspadinha é difícil Ah, olha só A palavra que estava escondida é a palavra atorar Vocês sabem o que é atorar? Atorar na nossa região aqui, gente, aqui em Ponta Grossa Atorar é cortar, né? Ah, ele atorou uma árvore, né? Ou ele cortou uma árvore Ah, atorou um pedaço do dedo, né? Ou ele cortou um pedaço do dedo Então a palavra atorar, ela assume esse significado Provavelmente vocês já conheciam, né? Terceira palavra, vamos lá? A palavra que está em verde A palavra é a palavra cancha Vocês já ouviram, já ouviram, sabem o que significa a palavra cancha? Ah, e vamos jogar uma bola ali na cancha, né? Aqui na nossa região, cancha é uma quadra, né? É um lugar ali onde vai ser realizado determinado jogo, né? Então é uma palavra muito utilizada aqui em Ponta Grossa A palavra cancha Outra expressão também que se utiliza é Ah, e tal pessoa é muito canchinha Ou seja, não sabe perder É uma pessoa que não sabe ser contrariada Então a gente diz que a pessoa, quando ela perde ali a razão Quando ela fica irritada, a gente fala que é uma pessoa muito canchinha, né? Acredito que vocês também já conheciam essa palavra Vamos para a próxima? Ah, essa daqui eu utilizava muito quando eu era criança É a palavra posar Vocês sabem o que significa a palavra posar? Quando eu era criança, eu venho de uma família muito grande Nós tínhamos muitos primos E aí a gente costumava no fim de semana ir posar na casa da tia Ou posar na casa da avó, né? Posar nada mais é do que ir dormir em determinado local, né? Passar a noite em determinado lugar Então a gente dizia, ah, hoje eu vou posar na avó, né? Então posar é uma palavra, um termo utilizado na nossa região Vamos para a próxima palavra? Nossa, que angu, hein? Esta palavra é a palavra troço Vocês sabem o que significa a palavra troço? Ah, esse troço aqui está esfarelando, né? Significa esse negócio aqui, esse objeto que eu não sei o nome, né? Algo desconhecido ou algo estranho, né? Eu digo assim, ah, esse troço, eu não sei o que é isso, né? Então esta palavra, que é uma palavra meio estranha É muito utilizada na nossa região É uma palavra característica da nossa região, né? Vamos lá para a próxima Estão anotando essas palavras? A maioria que vocês acreditam que já conheciam, né? Que palavra será que é essa? Olha só, a palavra é reverterio Vocês sabem o que significa aqui na nossa região ter um revertério? Reverterio, gente, é quando você come aquela coisa que não te fez bem Que a barriga não está legal Então assim, você pensa, ah, estou passando mal, me deu um revertério Esse revertério, a diarreia também, que a gente chama É um termo extremamente comum aqui na nossa região Quando você come demais ou come uma coisa que não estava legal Você diz assim, ah, me deu um revertério Isso é muito comum na nossa região Qual é a próxima palavra? Vamos lá? Olha só, a palavra é gasear Você sabe o que é gasear? Nesses termos, gasear seria aquela pessoa que foge de um compromisso Por exemplo, um aluno que deveria ir para a escola E resolve não assistir a aula A gente diz que ele está gaseando a aula Ou seja, está fugindo da aula Está faltando a aula Então gasear é fugir É não comparecer Então a gente diz que gasear é faltar a aula Por exemplo Então eu espero que nunca nenhum de vocês Utilizem este termo Espero que ninguém esteja gaseando a aula neste momento Jogando no celular Ou não prestando atenção aqui na aula Então ninguém gaseando a aula Beleza, gente? Vamos para mais uma palavra? Olhem lá Ah, essa daqui vocês conhecem Japona Olha lá Japona O que é japona? Japona é aquela jaqueta Aquela blusa grande Que a gente utiliza lá no inverno Que é grandona Que a gente usa para se esquentar Então a gente diz Ah, pega a japona Uma blusa grande A maioria de vocês já provavelmente conhece esse termo Japona Que é bem característico Aqui da nossa região Vamos conhecer mais uma palavra? Olha lá Ah, esta palavra aqui Eu acredito que os pais conhecem bastante Que é a palavra jaguara O que significa ser jaguara? Jaguara Jaguara é aquela criança Ou aquela pessoa Que apronta Né? Ai, fala assim Ah, esse menino é muito jaguara Ele apronta Não obedece Só faz arte Só faz arte Arte não Porque arte é uma coisa boa, né? Mas assim Só faz bagunça Não obedece Então a gente costuma dizer Que é uma criança jaguara Uma pessoa jaguara É uma pessoa que tenta Levar vantagem em tudo Às vezes até desonesta Então a gente costuma utilizar Esta palavra aqui Muito comum aqui na nossa região Vamos para mais uma palavra? Olha só A palavra Quisassa Vocês conhecem a palavra Quisassa? Quisassa, gente É quando o mato Está meio alto Sabe? Que a gente costuma Dizer assim Nossa Mas esta grama aqui Está uma quisassa Virou uma quisassa Ou seja Está muito alto Faz tempo que não corta Já nasceu muita Planta daninha Então a gente costuma dizer Que aquele mato ali Que não está muito conservado Virou uma quisassa Acredito que vocês já Ouviram também Né? Próxima palavra A próxima palavra É a palavra Desacorçoado Vocês conhecem esta palavra? O que é uma pessoa Desacorçoada? Uma pessoa Desacorçoada É aquela pessoa ali Que está cansada Já não tem mais Expectativa de nada Já não acredita Que as coisas vão melhorar Uma pessoa Que está ali Triste Então é uma pessoa Desacorçoada Eu espero que ninguém Esteja Desacorçoado Aí em casa Com as aulas Que não voltam Com a pandemia Que não termina Não quero ver ninguém Desacorçoado E a última palavra Que o professor trouxe aqui Opa Aqui nem preciso raspar É a palavra Apinchar Vocês sabem o que é O que significa esta palavra? Apinchar Apinchar significa Jogar Significa se jogar Eu vou apinchar tal coisa Ou tal pessoa Se apinchou Por exemplo Este termo é muito utilizado Mesmo que fuja Das regras gramaticais Da língua padrão É muito utilizado Então apinchar Seria jogar Então todos estes termos E estas palavras São muito característicos Aqui da nossa região E eu acredito Que vocês já Conhecem estes termos E estas palavras Certo? É Tem algum outro termo Ou alguma outra palavra Que vocês conhecem E que não está aqui? Nós vamos conhecer vários Ainda no decorrer desta aula Tudo bem? Estes são apenas alguns Que o professor trouxe na raspadinha Para continuar a nossa aula O professor trouxe um vídeo De um artista Muito conhecido Aqui da nossa região O nome dele É Alorino Júnior É até meu xará Também é Júnior E este artista Ele traz na sua obra Algumas das Características Aqui da nossa região É muito legal Quem quiser seguir ele Nas redes sociais O professor trouxe até Uma imagem Ele foi muito gentil Ao ceder Os seus vídeos Para a nossa aula E o vídeo Que o professor traz Do Alorino Júnior Hoje Traz exatamente Este tema Que nós estamos trabalhando Algumas palavras Que são comuns E que são próprias Da nossa região Aqui de Ponta Grossa Eu espero que vocês gostem dele E aproveitem ao máximo O vídeo que o professor trouxe Aí na sequência Nós vamos continuar Trabalhando sobre os termos regionais Aqui de Ponta Grossa Tudo bem? Vamos lá? Esse dia a minha mãe Chegou para mim e falou assim Alorino Venha dar benção Para o teu vô Falei claro É para já que eu vou Até porque o vô Já está no bico do corvo Que aqui a pessoa Não fica velha A pessoa fica no bico do corvo O vô coitado Não consegue nem dirigir Mas esses dias Ele foi apodar um carro Que aqui a gente não ultrapassa A gente apoda o carro E ele não viu o semáforo É digo É o sinaleiro Que aqui não é semáforo Aqui é sinaleiro E passou no galeto Que aqui com o carro A gente não passa correndo A gente passa no galeto Só que bem na hora Tinha uma senhora Atravessando a rua Digo Torando a rua Que aqui a gente não atravessa A gente tora E bem que a vó Tinha avisado Eu vou acordar cedo Começo saracutiá Para querer sair de casa Deus que ataiva Mas mesmo assim Ele consegue passar O migué na vó E acaba saindo Aí eu estava devado Em casa Esse dia bem de boa Que aqui com a gente Está sem fazer nada Ele fica devado De repente chega o vó Do nada Vamos sair Dar uma forteada Falei Ah vó Largue mão Cara Largue mão Eu podia falar Ah vó Deixa disso Mas não Aqui é Largue mão Tá um sol Tá um sol quente Sol quente não Tá um sol de rachar Mamona Nem vamos Se atracar Sair pra rua Aí a mãe já enveredou Do meu lado Aqui ela não vem Em sua direção Ela envereda Para o teu lado Você precisa Dar mais atenção Para o teu vó Não está vendo Que ele anda doente Falei mãe Doente não Não está vendo Que ele anda Pesteado Porque aqui A pessoa fica pesteado Não fica doente Mas mãe Eu não tenho roupa Para sair Eu não vou sair Tudo escafiotado Aqui a gente não anda Desarrumado A gente anda escafiotado Aí a mãe falou Não quer saber Tá viste Esse calção Essa camiseta E saia com ele Mas mãe nem combina Digo não combina Aqui não é Aqui mas nem orna Oi não orna Ela me xingou Aí nisso O vó viu Ela discutindo ali Perguntou né Eu estou estrovando Que aqui a pessoa Ela incomoda Ela estrova Falei não Fique suce Aí peguei o vó E saímos Digo A gente não sai Peguei o vó E exardemos Dali né Daí o vó Louco Desperto Digo Louco Delizo Porque aqui a pessoa Não é esperta Isso é lisa Cheira Conta a história Que ele passava Dificuldades Digo dificuldades Passava araje Que antigamente As pessoas passavam araje Não tinha um bisco Não tinha uma bolacha Para comer Ele contando Ele contando Uma vez Ele escorregou Escorregou Ele contando Uma vez Num resbalão Ele bateu a cabeça Rapaz De repente A vó Teve que pegar Pegar Aqui a gente não pega A vó Teve que parmear ele A vó parmeou ele E levou pro hospital Teve que ficar Anos Anos Sem jogar bola Ele contando pra mim Até que as pernas Voltaram A funcionar Funcionar Aqui não anda Funciona Aqui fomega As pernas voltaram A fomegar E ele conta Que dava um show Show Ele conta Que dava um vareio De bola Nos caras O cara era muito Bom de bola Coitado Hoje tá acabado Hoje eu vou tá Virado no Guedes Nem sabe Quem é ele Mas Coitado É Agora Já hoje Já hoje Já hoje Já hoje mesmo Nem comeu direito Coitado A vó já tá tendo que Economizar Comida É Economizar não A vó já tá tendo que Tentear comida Na casa Porque ele nem come mais Já nem enxerga mais Ele te olha Meio de lado Meio de lado Ele te olha Meio de fianco Assim sabe Fianco Do chuchu Vó Mas ganhava Vó É Mas Tempo Iava Por onde Passava Rapaz Ei Vózinho Coitado Eu lembro que eu ia na casa dele Só pra assistir o Scooby-Doo Falando do Scooby-Doo Vocês imaginaram Se o desenho Scooby-Doo Fosse feito por um paranaense Imagina só Oi Scooby Meu filho Socorro Só um Fim Já tô indo Aí Então pessoal Eu gostaria de mais uma vez Agradecer o Alorino Que é um artista aqui da nossa cidade Que contribuiu pra nossa aula de hoje Trazendo uma série de termos Que eu acredito que vocês tenham gostado E que vocês A maioria já conhecia De termos que são utilizados Aqui na nossa região Por exemplo Quem nunca chamou o colega De piá Ou falar assim Ah professora O banheiro dos piá Tá derramando água Ou Passei lá na frente do banheiro dos piá E aconteceu isso Piá é um termo muito característico Da nossa região Aqui do nosso estado Ou por exemplo Vina Virado no guede Chuncho Uma série de coisas Que o Alorino De termos que o Alorino Trouxe ali no nosso vídeo E que retratam exatamente A linguagem Como ela foi se adaptando A nossa região Então esses termos Gente São muito característicos Isso é uma riqueza Da nossa região Existe um livro Que eu até gostaria Que vocês anotassem Chamado Jacu Rabudo Esse livro Jacu Rabudo Fala justamente Sobre A linguagem coloquial Aqui da nossa cidade Então quem tiver Então quem tiver o interesse De buscar De conhecer De procurar na escola Quando nós voltarmos As nossas atividades normais Este livro Jacu Rabudo Ele traz justamente Os termos Da nossa Da nossa cidade Tudo bem? E pra Melhorar ainda mais O nosso vocabulário Conhecer outras palavras E estudar as variantes Linguísticas Da nossa região O professor trouxe Uma outra atividade Vamos lá? Nessa atividade Gente Ela diz o seguinte Observe os termos Comuns da linguagem Regional de Ponta Grossa Presentes na primeira coluna E relacione com os significados Presentes na segunda coluna Então vejam Nós temos os seguintes termos aqui Bingo Jururu Encasquetado Jacu Jojoca Rabicó Foco Churril De cara Chiquinha E podar Talvez Olhando somente os termos A gente não consiga entender Do que eles estão falando Mas quando nós Relacionamos com Os significados A gente consegue entender O significado daquele termo A variação linguística Que se emprega ali Então eu vou dar um tempinho Pra que vocês leiam Os significados Na segunda coluna E possam Relacionar com os da primeira Vamos lá? Um minutinho pra vocês pensarem Entre significados aí Olha só Nós temos Lâmpada Pessoa que está desconfiada Com alguma coisa Relativamente inconformado Surpreso Elástico de cabelo Ultrapassar Veículo Soluço Quieto Pessoa mal vestida Matuto Sem classe Caipira Elástico para cabelo De novo Então nós temos Dois significados De elástico para cabelo Dor de barriga Diarreia Isqueiro Vamos começar a corrigir Então Olha só Bingo O que é o bingo Aqui na nossa região? Bingo nós chamamos O isqueiro Muito bem Então esse é um dos termos Que é comum Aqui na nossa região Jururu 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 É uma pessoa Quieta Dizem assim Nossa Como aquela pessoa ali Tá jururu Tá quieta Não tá falando nada Tá Encasquetado O que é uma pessoa Encasquetada? É uma pessoa Que está desconfiada Com alguma coisa Ela não tá Acreditando em tudo Não tá achando Que tá tudo certo É uma pessoa Ela fica Encasquetada Jacu O que é uma pessoa Jacu? É uma pessoa Mal vestida Matuta Sem classe Caipira Então eu chamo De Jacu Jojoca O que será que é jojoca? Isso aqui A minha mãe Adora utilizar esse termo O que é jojoca? Jojoca Olha aqui a letra E É o soluço Vocês já viram Que uma criancinha Quando ela tá soluçando A mãe Ou a tia Ou a madrinha Sempre fala assim Ih, deu jojoca Na criança Rabicó Essa daqui é fácil As meninas lá Minhas alunas Sempre dizem Professor Não sei quem Puxou meu rabicó Rabicó é um elástico De cabelo Então é aquilo Que as meninas usam Pra prender o cabelo A gente chama também De rabicó Foco Essa daqui Vocês já ouviram? Provavelmente sim A gente chama aqui Na nossa região Foco A lâmpada Queimou a lâmpada Queimou a lâmpada O que as pessoas falam? Ai, tem que trocar o foco Porque queimou Então a gente chama A lâmpada Aqui na nossa cidade De foco Churril O que que é um churril? Vocês já ouviram falar? Churril é a dor de barriga A diarreia Comeu alguma coisa Que não fez bem Não tá legal A gente diz que a pessoa Ih, teve um churril De cara De cara Quando a gente diz Nossa, tô de cara O que que é? É uma pessoa Que está relativamente Inconformada Surpresa Você chega um aluno Diz assim pra mim Professor Eu não sabia fazer Nenhuma atividade Na prova Eu digo assim Eu não acredito Mas você é um aluno Tão bom Tô de cara agora Ou seja Fico surpreso Tô inconformado com isso Chiquinha O que que a gente chama De chiquinha? Chiquinha É o elástico Para cabelo Né? Muito bem Vejam que então Nós também chamamos De rabicó Ou chiquinha O elástico para cabelo E o último Podar É o que sobrou ali Que é Ultrapassar Um veículo Né? Muito bem Agora que nós Já conhecemos Esses termos E os significados O professor trouxe Uma cruzadinha Uma cruzadinha Não Um caça-palavras No caça-palavras Nós vamos encontrar Os termos Da linguagem regional Utilizados na atividade anterior Então eu vou falar O significado E vocês tentam procurar Aí na casa de vocês Quem encontrar Grita Achei E aí o professor Vai mostrar Onde que tá a resposta Tudo bem? Vamos lá A primeira delas É o termo Que significa Quieto Uma pessoa quieta Que nós vimos Na atividade anterior É uma pessoa Procurem lá Uma pessoa Jururu Olha só aqui Na nossa atividade Uma pessoa Jururu Muito bem Uma das Um dos significados Para elástico Para cabelo Vocês lembram qual era? Quem vai encontrar lá? Chiquinha Muito bem Quem encontrou aqui Na horizontal O termo chiquinha O próximo Era o significado De isqueiro Como que nós chamamos Aqui na nossa região O isqueiro Vocês lembram? De bingo Será que alguém encontrou? Eu acho que sim Que vocês são rápidos Né? E o outro significado De elástico de cabelo Quem lembra? Rabicó Muito bem Quem encontrou Rabicó Acertou E uma pessoa Mal vestida Sem classe Caipira Como que nós chamamos Aqui na nossa região? Chamamos de Jacu Muito bem E quando a pessoa Comeu alguma coisa Não fez bem Deu uma dor de barriga Deu uma diarreia A gente diz que a pessoa Teve um o que? Teve um Churril Muito bem E quando alguém Ultrapassa um veículo Qual é o significado Dessa Desse termo? Ultrapassar um veículo Como que nós chamamos? Podar Soluço Nós também podemos Chamar de Essa está bem fácil De encontrar Jojoca Muito bem E uma pessoa Que está desconfiada Com alguma coisa Que não está acreditando Em tudo Como que a gente se chama? A gente diz que essa pessoa Está Encasquetada Muito bem E a lâmpada? Aqui na nossa região Nós chamamos Lâmpada de Foco Muito bem E uma pessoa Que fica inconformada Surpresa É uma pessoa Que fica De cara Muito bem Então vejam como Dentro da língua portuguesa Na nossa região Aqui Nós temos Inúmeros termos Que são comuns Somente aqui Na nossa região Se nós formos Para outro lugar E falarmos Esse tipo De coisa Talvez as pessoas Não vão entender Vão ficar pensando Ué Mas do que será Que ele está falando? Porque são termos Regionais São variantes Da língua Na nossa região Vocês tem lá Na atividade Que vocês receberam Tanto o quarto ano Quanto o quinto ano Algumas atividades Essas atividades Relacionadas A aula de hoje O professor vai explicar Aqui rapidinho Vocês fazem E não deixem acumular Tudo bem? Veja só A atividade A atividade do quarto ano É uma cruzadinha Que traz alguns termos Que são utilizados Aqui na nossa região Por exemplo Cada imagem Dessa aqui Tem um significado Uma maneira De se falar Aqui na nossa região Então vocês vão Tentar escrever Dentro Das nossas Dos nossos quadrinhos Que nós temos Disponíveis Tudo bem? Vejam comigo Mandioca Por exemplo Não cabe aqui Então nós vamos Ter que ver Uma outra palavra Que também Signifique mandioca Que caiba Nesse lugar aqui Salsicha Será que salsicha Cabe em todos Esses quadrinhos? Não E como que nós chamamos A salsicha Aqui na nossa região? Então nós vamos Preencher Né? Ônibus Será que o ônibus Cabe aqui Nessa palavra aqui? Nesse espaço A palavra ônibus? Eu acho que não cabe Então nós vamos ter Que adaptar Essas palavras aí Pro jeito que nós Chamamos essas coisas Na nossa região Então o quarto ano Vai realizar Esta cruzadinha Enquanto isso O quinto ano Vai construir um glossário Baseado naquele Da raspadinha Que a gente fez Vejam só Um dos impactos Da variação linguística É a regionalização De alguns termos E expressões Que tal criarmos Um glossário Baseado nos termos E expressões Que sua família Utiliza com frequência? Então tem algumas coisas Que só a nossa família Fala, né? Então o exemplo Que o professor trouxe Aqui é a palavra Apurado Veja só Apurado Significa vontade De ir no banheiro Ai Libere o banheiro Que eu estou apurado Então apurado Aqui significa Vontade de ir no banheiro Cada aluno do quinto ano Na hora de montar O seu glossário Lá na atividade dois Vai escolher um termo Ou expressão Característico Que vocês usam Lá na sua família E vão colocar O significado dele Coloca o termo E o significado O termo E o significado Assim Nós vamos Criar Um glossário De termos Aqui da nossa Região Eu acho interessante Que vocês Mandem os significados E os termos Para nós Através do WhatsApp Para que a gente Possa conhecer Ainda mais A língua E as variações Linguísticas Da nossa região Tudo bem? Então pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Da aula de hoje Realizem as atividades Nos enviem as fotos E na sexta-feira Nós nos encontramos Para o nosso Último encontro Da semana Tudo bem? Até mais Um beijo Do professor Júnior Tchau, tchau Vem aí Matemática Olá crianças Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui A mais uma aula De matemática Com a professora Ana Lee Bem-vindo também Vocês alunos Da educação De jovens e adultos Que nos acompanham Aqui nas aulas Todos vocês Sejam bem-vindos Vamos já Para o nosso Objetivo da aula Vamos lá Hoje então Nós vamos ampliar E reduzir figuras planas Em malhas quadriculadas Ou potilhadas Considerando a razão De semelhança Entre elas Então é isso que nós vamos fazer Nós vamos trabalhar hoje Continuar trabalhando Com essa temática Da ampliação E da redução De figuras planas Lembrando aí Que a gente já estudou isso Hoje nós estamos só Retomando algumas questões Vamos fazer aqui Algumas atividades De ampliação E redução Observando as relações De semelhança Lembra quando que é Que duas figuras Dois polígonos São semelhantes Vocês lembram as condições? Vamos relembrar Que a professora aqui Então a primeira condição É os ângulos Serem iguais Então os ângulos Das figuras Tem que ser exatamente Iguais Para que elas possam ser Ampliação Ou redução Uma da outra O que mais? Isso Os lados Correspondentes Das figuras Eles tem que ser Proporcionais Na mesma medida Ou seja Proporcionais Tanto na largura Quanto no comprimento Nas duas dimensões Da figura A gente não pode fazer Uma Uma dobra Na largura E um triplicado No comprimento Não dá Então essa nossa Proporção Tem que ser igual Tanto para a dimensão Do comprimento Quanto para a dimensão Da largura Então essas coisas aí Ficou na nossa camisinha Não podemos esquecer Senão não dá Para a gente fazer A ampliação E redução De figuras Sem se deter A essas condições De semelhança Beleza? Então Vamos lembrar Então um pouquinho Sobre essas aulas De ampliação E redução Que a gente teve Lá Alguns dias atrás Vamos fazer um exercício Para isso Vai aparecer Na sua telinha Então está aí Nós vamos agora Responder essas três questões Até a professora Deixou aí um quadrado Do ladinho Ilustrado Para vocês poderem Ter uma base Sobre ampliação E redução Olhando para essa figura Vamos lá Primeira pergunta Quando um objeto É ampliado Podemos afirmar Que Não altera O seu tamanho Ele diminui De tamanho Ele aumenta De tamanho O que vocês acham Um objeto Matemático Um objeto qualquer Um quadrado Um círculo Um triângulo Uma figura Hexagonal Pentagonal Enfim Qualquer figura Plana Que a gente chama De objeto matemático Qualquer um deles Ampliado Quer dizer Eu vou ampliar 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 Significa o que E daí Essa significação Do ampliar Essa significância É De não alterar o objeto De diminuir Ou de aumentar O que vocês acham Vamos ver se você Respondeu certo Isso Então quando o objeto É ampliado Ele aumenta De tamanho Tá bom Não podemos esquecer Disso Letrinha B Do lado Quando um objeto É reduzido Então agora A gente vai Reduzir A gente pode afirmar Que Esse objeto Diminui de tamanho Aumenta de tamanho Ou não altera O seu tamanho O que vocês acham Agora Reduzir Vamos ver se você acertou Isso Ele diminui De tamanho Quando a gente reduz Ele tá diminuindo E a última pergunta Agora ele pra gente Fazer uma lembrança Também das coisas A gente já estudou Sobre ampliação E redução Quando um polígono É reduzido Podemos afirmar Que Então quando um polígono Nós estamos trabalhando Agora com uma figura Plana Especificamente Um quadrado Um retângulo Um triângulo Um hexágono Um pentágono Especificamente O polígono Agora Quando o polígono É reduzido Nós podemos afirmar Que As medidas Dos seus lados Não se alteram As medidas De seus ângulos E seus lados Se alteram As medidas De seus ângulos Não se alteram E agora? Pensa bem Um polígono Olha ali pro quadrado Pra você ter uma base Né? Eu tenho um maior Outro menor Um é ampliação Outro é redução Quando ele é Reduzido Qual dessas Três condições Aí Que você tá Olhando na telinha Vai corresponder A essa situação Vamos ver Se você acertou Isto Então as medidas Dos ângulos Não se alteram Os lados Se alteram Mas Os ângulos Não Então ali Por isso que eu não posso Marcar a linha do meio Né? As medidas dos ângulos Dos lados se alteram Não dá Porque a única Que se altera Na ampliação Ou na redução É a medida do lado Que tem que ser proporcional O ângulo Não se altera Então essa é uma condição Que a gente tem que levar Pra sempre Na nossa cabecinha Tá? Em relação a ampliação E a redução De figuras Muito bem Então aí a gente fez Um exercício Pra relembrar De algumas coisas Que a gente já aprendeu Sobre ampliação e redução Agora Nós vamos fazer Umas atividades Assim manuais Aqui com a professora Na vez Tá? Usando um material Que inclusive Você já conhece A professora já trouxe Aqui outras aulas E ainda a professora Disse né? Que quando você voltar Lá pra escola Estudar Esse material Tá lá na escola Que você inclusive Vai poder usar Nas aulas de matemática Com as professoras Tá bom? Que é o multiplano Então tá aqui né? O material Que a professora trouxe É o multiplano A professora vai pegar Aqui agora A nossa É O nosso Como se fosse um tabuleiro Né? O nosso tabuleiro Então tá aqui O multiplano Esse aqui é tudo Furadinho Lembra que a professora Já mostrou pra vocês? Ó Furadinho Tudo furadinho Né? Tudo cheio de furinho Por que é de furinho? Porque a gente tem que encaixar Aqui as As pecinhas Né? Dentro da figura Tá bom? Tá ótimo Vamos lá Então agora a professora Vai deixar o plano Né? Que o do multiplano Esse aqui é um plano Aqui na mesa E a gente vai pegar As pecinhas Que estão aqui na caixinha Pra colocar aqui Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer primeiro Um quadrado Nós vamos desenhar Aqui um quadrado No multiplano Então a professora Vai fazer aqui A figura do quadrado E vocês vão estar Observando aí Na casa de vocês Então um quadrado Qualquer Então eu vou Estipular aqui Uma certa medida De lado Um, dois, três, quatro, cinco Né? Então aqui são Uma medida de Cinco pulos de lado Um, dois, três, quatro Cinco pulos Aqui eu vou ter que fazer Também cinco pulos Né? Porque se eu tô fazendo Um quadrado Tem que ser todos Os lados iguais Então eu vou pular Um, dois, três, quatro, cinco Aqui Prender bem Pra não escapar Vamos pular cinco também Um, dois, três, quatro, cinco E fixei ali Agora a professora Vai colocar aqui O elástico Pronto, ó E eu desenhei Um quadrado Beleza? Então olha bem Aqui aparecendo Um quadrado A professora vai levantar Um pouquinho mais Pra vocês verem Que não é retangular É um quadrado Todos os lados Tem as mesmas medidas Beleza? Ótimo Então vamos lá Agora o que a professora Vai fazer A professora vai ampliar O quadrado Eu vou deixar ele maior Do que ele tá Pra ampliar Eu vou ter que trabalhar Com as dimensões Da largura E do comprimento Então vamos lá Vamos trabalhar aqui primeiro Eu vou trabalhar No comprimento Ou na largura Os dois Aqui um comprimento Outra largura Eu vou aumentar O dobro Vamos fazer o dobro De cinco Eu quero pular dez Então eu já tinha cinco Seis, sete, oito, nove, dez Olha o que a professora vai fazer Eu tinha cinco pulos Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Mais cinco Pra fazer o dobro Que eu vou ampliar O quadrado Eu não vou desenhar dois Eu vou ampliar esse aqui Eu vou deixar ele maior Tá? Agora eu vou O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro pino aqui Só pra vocês verem Que se eu ampliar Só em uma dimensão Ou seja, só na largura Olha o que acontece Com o quadrado Ó Tira aqui agora Vou tirar esses dois pinos aqui Ó O que aconteceu com o quadrado? Ó Vou levantar pra vocês verem O quadrado virou quadrado? Ficou um quadrado maior? Não Por que que não ficou um quadrado maior? Porque eu ampliei só uma dimensão Isso Muito bem A professora ampliou Só a largura dele O quadrado virou retângulo E agora pra virar quadrado de novo Eu tenho que ampliar pra cá Na mesma proporção Que eu ampliei pra cá Então se eu tinha o dobro Vamos ampliar o dobro pra cá também Então eu tinha cinco pulos Seis, sete, oito, nove e dez Opa Pulei aqui ó A partir desse vértice Agora Do outro vértice Eu vou pular mais cinco Um, dois, três, quatro, cinco Pulei mais cinco Agora olha o que vai acontecer aqui ó A professora vai puxar Esse lado Vai puxar esse lado Agora eu vou tirar esses dois pinos Que eles não precisam mais estar aqui E agora ficou o quadrado? Vamos levantar? Olha Agora ficou o quadrado Então quer dizer Que eu tenho aqui Um quadrado maior Mas onde tá aquele outro quadrado Que era o primeiro Que a gente tinha feito Que a gente ampliou ele Ele tá aqui no cantinho Só que não tão enxergando Então a professora vai fazer assim ó Pra vocês enxergarem Onde que ele estava Antes de ser ampliado Então ó Um, dois, três, quatro Cinco Opa Um, dois, três, quatro Cinco Um, dois, três, quatro Cinco E aqui Então olha onde que ele estava A pessoa já vai mostrar pra vocês aí Ó Vou fazer até com outra cor aqui Pra vocês enxergarem bem Tá? Ele estava aqui ó Agora eu vou levantar pra vocês verem Olha onde que ele estava Ele estava aqui E a professora ampliou ele Deixou ele a maior O dobro Do lado que ele tinha Então se ele tinha o dobro do lado Significa que aqui dentro Essa área do quadrado menor Cabe uma Duas Três Quatro Isso Cabe quatro áreas Do pequeno Dentro do maior Mas o lado A dimensão dos lados Dobraram Elas foram Dobradas Na proporção aqui do dobro Do outro lado Tanto na largura Quanto no Comprimento Ok? Perceberam isso? Ótimo! Então aqui eu posso dizer Que eu tenho duas figuras semelhantes Um quadrado menor Dentro do quadrado maior Que no A professora tinha feito Uma ampliação dele Então esse quadrado maior Que se formou Depois que eu dobrei A figura Ele é exatamente A figura ampliada Do quadrado menor Ok? Muito bem! Então o que nós fizemos aqui Professora? Nós desenhamos com as Linhas Com os elásticos E com os pinos Como que eu posso fazer isso Em papel Pontilhado? Agora a professora vai mostrar Pra vocês aqui A professora vai trocar agora Um pelo outro Tá? Vou pôr o pontilhado aqui Que é exatamente A mesma coisa Do nosso bloco aqui Porque o nosso bloco É cheio de pontinhos Estão vendo? Então Nós vamos agora fazer Aqui o nosso desenho Desse quadrado Aqui Nós vamos pegar agora A régua Vamos pegar aqui Uma caneta colorida E vamos desenhar Aqui um quadrado A professora vai fazer Um quadrado aqui No cantinho Um, dois, três, quatro Cinco pulos Igual a professora fez Um, dois, três, quatro, cinco Então cinco pulos Que eu tinha dado Lá pra fazer o quadrado Da primeira vez Um, dois, três, quatro, cinco Então cinco pulos Aqui também Muito bem Agora Cinco pulos aqui E cinco pulos aqui Fechamos o nosso quadrado Na malha pontilhada E o que a gente fez depois? A gente ampliou esse quadrado A gente deixou ele maior O dobro Então a gente fez assim Agora a professora vai usar Outra cor de outra caneta Vai fazer o dobro Na mesma Na continuação aqui Desse mesmo quadrado Tá? Nós vamos fazer o dobro, ó Nós tínhamos cinco Seis, sete, oito, nove, dez Ó Dez Aqui também Na mesma dimensão Dobro Um, dois, três, quatro, cinco Que nós tínhamos Seis, sete, oito, nove, dez Na continuidade aqui Na continuidade aqui Da nossa linha, né? Do lado Aí agora a gente vai Fechando o quadrado maior Só Manter a mesma Mesma distância dos pontos Ok Então o que a professora desenhou? Então o que a professora desenhou? A professora desenhou um quadrado menor E um quadrado maior Este é redução Este é ampliação Exatamente o que a gente fez lá na malha pontilhada do multiplano, né? Que o multiplano também é uma malha pontilhada E aqui a professora mostrou pra vocês Uma malha pontilhada Pra registrar O que a gente fez Naquela ampliação Então ó Eu vou colocar aqui do ladinho Pra vocês verificarem, tá? Então ó Nós tínhamos essa figura aqui Ampliada Que é essa de fora Né? E a pequena Que a professora já tirou daqui, né? Que tava aqui no cantinho Mas era essa de dentro Beleza? Muito bem Agora Nós vamos trabalhar com outra figura Então a professora vai tirar agora os pinos daqui Vamos tirar Opa A professora tinha que tirar os lá O elástico primeiro Senão ele pula Agora eu vou tirar o pino Muito bem Agora a gente vai fazer o triângulo Vamos trabalhar com o triângulo Bem, o que é o triângulo? É uma figura de três lados, né? Então eu tenho que ter aqui três pontas Então eu vou pôr aqui, ó Uma ponta Um, dois, três, quatro, cinco também Vou pôr cinco também aqui na ponta E aqui Acho que a professora vai pôr mais um Pra poder ficar um no meio Seis, pronto Fiz com seis Seis pulos, né? A distância aqui é de seis Agora a professora bem no meio Vai pular um tanto aqui Que eu não sei nem quantos que eu pulei Deixa eu ver Bem no meio aqui, ó Bem na linha do meio, tá? Por que do meio? Porque eu tenho que usar a terceira ponta Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então a professora pulou oito Fez oito pulos aqui Do risquinho do meio Por quê? Porque eu quero desenhar o triângulo Tá? Então eu fiz um triângulo aqui O que a gente vai fazer agora? A gente vai reduzir esse triângulo aqui Vamos reduzir ele na metade Vamos deixar ele pequenininho Como que a gente vai fazer pra reduzir, professora? Bem, pra reduzir De seis Eu tinha que ter três Três Então a professora teria que colocar agora, ó Deixa a professora só tirar aqui Esse aqui E pôr pra cá Três Um, um, dois, três Três no meio Aí agora a professora coloca esse aqui Que era de oito Né? Vamos reduzir pela metade Um Nós estamos aqui em cima Dois Um, dois, três, quatro Opa, agora ficou frouxinho Deixa a professora pegar assim E desenhar aqui o triângulo Pronto Eu diminuí ele agora Eu diminuí ele na distância Da metade daqui Que era três Era seis, virou três E aqui era oito Virou quatro Ok? Muito bem? Ótimo Então veja Esse multiplano A gente pode fazer esses desenhos De ampliação e redução Igualmente na folha Vamos fazer agora na pontilhada? Então agora a professora vai pegar A pontilhada de novo Vamos pegar aqui a folha pontilhada Novamente Que tá o desenho no quadrado E vamos fazer agora Do triângulo, né? Vamos fazer aqui A nossa redução De um triângulo Então vamos pegar agora O triângulo maior A professora vai fazer aqui embaixo Do ladinho aqui Do lado do quadrado Vamos pegar uma Uma certa distância aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E a professora para desenhar o triângulo A professora usa a altura do triângulo Onde que é a altura, professora? É bem aqui no meio Né? Desse lado A gente acha o meio dele E conta a partir do meio E conta a partir do meio Na quantidade de espaços No caso aqui a professora Deixou tamanho oito, né? Esse do meio Essa distância aqui É do meio Da do lado Até o vértice É a altura do triângulo Tá bom? Então só para vocês saberem A altura Significa isso aqui Não é o lado do triângulo Tá? Não é o lado É a altura A altura é essa linha Imaginária Que tem aí no meio Tá bom? Agora vamos desenhar o triângulo A gente tem que desenhar do lado, né? Porque aqui dentro A gente não vai conseguir desenhar Na malha pontilhada Então a gente vai ter que desenhar Do ladinho aqui Uma redução Três Por quatro agora, né? Vamos lá Um, dois, três Agora quatro aqui Bem, o que vai acontecer aqui agora, professora? O meio Estão vendo aqui? O meio, ó Aqui eu tenho um, dois, três pulos Estão vendo? O que acontece aqui nessa malha do meio? Acontece que eu não tenho pontinho aqui, ó No meio pra subir Mas eu posso subir do ladinho E pôr no meio Olha o que a professora vai fazer com quatro agora Um, dois, três, quatro O quatro é aqui Agora eu faço um pontinho Bem entre os dois pontinhos aqui, ó Na malha pontilhada Eu vou ter que pôr, né? No multiplano a gente já transformou diferente Mas aqui a gente tem que pôr Aqui, ó Beleza? Olha o que a professora fez Eu reduzi o triângulo maior Deixei ele menor Os mesmos ângulos Por que que tem os mesmos ângulos? Porque os lados são proporcionais Eu dividi pela metade, né? A metade Este lado é o dobro deste Este é a metade deste Ok? Beleza? Muito bem Então isso que a gente fez aqui no pontilhado Foi exatamente o que a gente tinha feito com o multiplano Nós tínhamos feito a nossa transformação do maior para o menor Então no multiplano até ele ficou desenhadinho assim Por causa dos pontinhos Aqui ele não tinha pontinho no meio A professora teve que colocar, né? Mas aqui a gente conseguiu fazer essa transformação da figura do triângulo Muito bem E agora nós vamos para outra figura Vamos tirar aqui agora o elástico Deixa eu tirar aqui esse papel pontilhado do lado E vamos agora tirar os nossos pininhos O pininho ele é bem preso Porque a gente não pode deixar o pininho correr por aí, né? Pular Então por isso que ele é bem preso O multiplano ele já funciona assim Ele tem essa característica, né? De prender muito bem a pecinha Que é um pininho, né? Um pininho assim, ó Que nós encaixamos ali, né? Ele tem essas garrinhas aqui no fundo Que a gente encaixa ali e ele segura, tá bom? Então vamos lá com o retângulo agora Vamos fazer um retângulo aqui no nosso multiplano Vamos pôr um vértice E agora a gente vai pensar em um retângulo de tamanho Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vou pegar oito, né? No tamanho aqui de uma das dimensões E vamos pegar na outra dimensão Vamos pegar dois Um, dois Bem pequenininho aqui o nosso friego Bem fininho, digamos, né? Pulei e fiz dois pulintes, né? Um no meio, um na ponta Então, ó Vou entortar pra vocês verem como é que ficou ali Tá vendo? Ele ficou com esse pontinho no meio Por quê? Por isso não era dois? Era dois pulinhos, ó Eu tava aqui, ó Um pulinho Dois pulinhos E eu coloquei ele aqui, tá bom? Agora vamos colocar o elástico Pra fazer aqui a forma da figura Olha, ficou um retângulo Deixa a professora virar assim pra vocês verem Um retângulo, tá? Que ficou Muito bem Agora nós vamos fazer uma ampliação desse retângulo Como que a gente vai fazer agora pra ampliar, professora? Bem, o que nós temos que fazer aqui pra ampliar? Nós temos que ampliar tanto essa dimensão Quanto esta dimensão Não podemos esquecer Vamos começar com a dimensão, né? Da largura Vamos deixar ele um pouco mais largo Eu tinha dois Eu quero fazer agora o dobro Vamos fazer dois Virou quatro Então, olha A professora vai tirar essa pontinha daqui Porque eu quero tirar esse pininho Então, vamos lá Eu vou pular Eu tinha dois Eu quero quatro, né? Então, eu vou pular quatro Um Dois Três Quatro Pulei quatro Põe agora o meu Meu elástico ali Olha, tá vendo que já transformou aqui a figura? Ela já não é mais retangular Tá vendo? Ela virou um trapézio Mas eu não quero trapézio Eu quero retângulo Vamos tirar agora esse outro ladinho aqui E vamos pular quatro também Pulamos quatro Muito bem Bem, nós temos um retângulo Já temos um retângulo Mas ele não é proporcional àquele que nós tínhamos que era fininho Ó, ele tá gordinho Então, ele não é semelhante àquele outro Apesar de ser retângulo Né? Porque ele não tem a outra dimensão ampliada agora Nós tínhamos oito, né? Vamos pra dezesseis Então, a pessoa vai tirar agora aqui Vai pular Mais oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E agora, eu vou tirar daqui também E vou ampliar pra cá também essa dimensão Deixa a pessoa tirar aqui Que tá difícil Agora, deixa eu segurar assim Pra vocês verem de onde que eu tô saindo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Pronto Agora, eu vou puxar Só deixa eu fazer bem devagarzinho Pra não ter problema de... Ó lá Agora sim, ó A professora fez uma ampliação Daquela figura fininha Retangular Que eu tinha no início Ó, ela ficou ainda fininha Só que ela aumentou A dimensão também na largura E no comprimento, né? Tanto no comprimento quanto na largura Eu tinha uma menorzinha Onde que ela tá ali, professora? Ó, eu vou pôr de novo os pininhos Pra vocês verem onde que ela tá ali no nosso desenho Então, ela tinha duas de comprimento E oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito na largura Então, a professora vai colocar de novo aqui, ó Vai fazer de outra cor também Pra mostrar pra vocês aonde que ela está Ó Olha onde que ela estava ali Tão vendo que agora ele é a ampliação? Por que que é a ampliação? Porque ele manteve as mesmas proporções do lado do retângulo E se a gente for fazer aqui Uma Uma análise, né? Nós vemos que Essa figura aqui Cabe Uma Duas Três Quatro vezes aqui Nessa figura aqui, tá? Ela cabe quatro vezes lá Beleza? Muito bem Então, veja Nós trabalhamos agora aqui com multiplano, né? Com essas figuras E a professora faltou desenhar aqui na malha pontilhada Vamos pegar a pontilhada e vamos desenhar o nosso retângulo agora Depois a professora mostra de novo aqui o multiplano Vamos desenhar o retângulo pequeno primeiro, depois o maior Então, nós tínhamos dois No início E oito Né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos Esse era o nosso retângulo inicial lá Da malha do multiplano Que a gente estava desenhando com elástico e com os pininhos Ótimo Vejamos aqui Agora eu consigo fazer a ampliação do retângulo Pegando a mesma dimensão aqui, ó Vou deixar um dentro do outro Igual eu fiz ali no multiplano Vamos puxar o dobro, né? Oito virou dezesseis Então, mais oito pra frente Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então, até aqui É a continuidade da nossa Opa, não é aqui Quase que a pessoa errou, ó Viu? Agora vamos dobrar aqui Dois Um, dois Mais aqui pra cima, né? Então, o dobro de dois é quatro Então, até aqui Até aqui, ó Daqui Vou até pôr aqui, ó Azulzinho por cima Deixa eu pôr azul aqui também Por cima desse vermelho Pra dizer que a pessoa vai fazer até a pontinha lá Então, ó Largura, comprimento e largura Agora sim eu posso fechar Fecha lá na pontinha Dezesseis Que é o nosso ponto A quantidade de pontos, né? Pra lá, pro comprimento do novo retângulo Ó aí Então, ficou aí desenhado As nossas três figuras que a gente trabalhou lá no multiplano Quadrado O triângulo E o retângulo Esse último aqui Assim como aconteceu no quadrado A professora desenhou um dentro do outro Pra mostrar pra vocês Que eles são Um ou dobro do outro, né? Então, eu tenho aqui nas dimensões O dobro E na área Quatro vezes Lembra que a gente já trabalhou sobre isso, né? Uma, duas, três, quatro Vezes a área Do pequeno dentro do grandão Assim como aconteceu no quadrado também Beleza? Muito bem Então, agora A gente já fez essa atividade aqui Com o multiplano A gente já trabalhou bastante aqui no visual Agora você vai pegar A tua atividade Que tá aí na sua folha Pra gente trabalhar Aqui na mesa Com a professora Tá bom? Pega lá então a folha Enquanto a professora Arruma aqui Pra gente trabalhar Com a atividade da folha Que vai aparecer aí já Pra vocês na telinha Então tá aí a nossa atividade, né? Que era aquela que vocês receberam De tarefa Lá da escola Então, olha linda As figuras na malha quadriculada Qual das figuras na malha quadriculada É a ampliação da figura O Explique por que que essa figura É a ampliação da figura O Então, aqui na mesa da professora A professora tá com o cartaz Né? Dessa atividade Vamos olhar aqui O que é a professora agora Então, agora nós vamos fazer Aqui na mesa Junto com a professora, né? Os A análise daquelas figuras Que a gente viu lá Na nossa atividade Então, a figura O É essa aqui É essa que você tem aí Na sua Na sua Atividade Na tarefa Que vocês levaram Na escola, né? Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos analisar As outras figuras Pra descobrir qual é A ampliação Quais são as ampliações Não sei Pode ser que tenha Mais de uma, né? Mas vamos ter que analisar Pra verificar Então, a figura O É essa Nós temos a A A B A C e a D Bem, nós podemos verificar Como professora Então, a gente pode fazer De dois jeitos A gente pode fazer Contando os quadrinhos Que fica fácil Né? A contagem dos quadrinhos Por isso que já está Na malha quadriculada Fica fácil De a gente contar Qual é a dimensão Da largura? Um Qual a dimensão Do comprimento? Dois Então, aqui eu tenho Um Por dois Agora, vamos analisar A figura A O que eu tenho aqui Na largura? Dois Bem, dois É o dobro de um Beleza Tranquilo Agora, aqui eu tenho dois Vamos ver quanto Que eu tenho aqui? Um Dois Três Um Três Não é o dobro de dois Então, a largura Ou o comprimento Dependendo da onde A gente está olhando, né? Não é a mesma proporção Daqui, ó Aqui eu tenho o dobro E aqui eu não tenho o dobro Aqui eu tenho Um pouco menos que o dobro Então, eu não posso Considerar pra cá Então, a figura A não é Vamos pra figura B Bem, um Por dois Um, dois, três, quatro Opa Quatro É quatro vezes Essa largura aqui Então, eu tenho quatro vezes A largura do O Será que eu tenho quatro vezes Também pra cá? Vamos ver Aqui eu tinha dois Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Hum, sete é o dobro Ou o quádruplo No caso aqui é quádruplo, né? É o quádruplo de dois? Sete é quatro vezes o dois? Não, né? Então, se aqui eu quadripliquei Aqui eu também tinha que quadriplicar Então, no caso aqui não é A figura B não é Vamos pra figura C? Vamos olhar Um, dois, três De um foi pra três Então, quer dizer que triplicou Vamos ver agora pro lado de cá Aqui tinha dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis O que que seis é do dois? É o triplo Ai, a gente já achou Então, olha aqui, ó O um Aqui tinha três Aqui tinha um Que era o triplo Três é o triplo de um Aqui tínhamos dois Aqui tínhamos seis Seis é o triplo de dois Acabamos de achar A figura C É a ampliação da figura O Então, marquem lá Na atividade de vocês Que é a figura C Tá? Vamos ver a resposta aí na telinha? Então, nós vamos lá As respostas, né? Que a gente vai ter lá Que a figura C foi ampliada No triplo das dimensões da figura O E a figura O foi reduzida Na terça parte da figura C Então, é isso que nós estamos falando aqui, né? Se nós estamos trabalhando com ampliação e redução Uma é a ampliação da outra E essa outra é a redução daquela uma Então, sempre vai ter essa relação entre as duas figuras Uma ampliada Da figura original E a figura original é a redução da figura que foi ampliada Então, essa relação vai existir sempre Então, marque aí na sua tarefa, né? Que a figura C Que é a resposta correta E ela é o triplo na dimensão Nós sempre estamos falando da questão da dimensão, tá? Quando fala triplo, dobro É a dimensão Então, a figura C É o triplo da figura O Nas dimensões E a figura O É a terça parte da figura C Porque ela está reduzida em relação à figura C Ok? Muito bem Então, espero que vocês tenham feito aqui Para o professor aquela atividade, né? Porque essa atividade não vai voltar para a escola Você vai estar fazendo junto comigo aqui Essa foi a segunda atividade que a gente fez da semana, né? Amanhã na nossa aula Nós vamos fazer a terceira atividade Então, guarda essa folha aí Porque amanhã na próxima aula Nós vamos fazer, então, a terceira atividade do nosso Da nossa semana Combinado? Muito bem Bem, nós estamos chegando no final da nossa aula, né? E para tudo isso que a gente fez aqui Foi para a gente chegar no objetivo da nossa aula Qual que era o objetivo da nossa aula? Vamos lembrar? Ampliar e reduzir figuras planas em malhas quadriculadas ou portilhadas Considerando a razão de semelhança entre elas Então, foi isso que a gente fez, né? A gente fez a ampliação e a redução das figuras planas Quais figuras planas que a gente fez aqui? Quais são? Quais são as figuras que a gente reduziu e ampliou? Isso O quadrado O triângulo O retângulo E por último, a gente fez a análise aqui da tarefa de vocês A atividade que vocês estão fazendo comigo, né? É um retângulo, né? Dentro da malha quadriculada Então, a gente usou duas malhas A pontilhada para trabalhar com o registro das atividades que a gente fez no multiplano E a quadriculada para fazer a análise da atividade que nós estamos aí com ela nas nossas mãos Beleza? Muito bem, meus amores Espero que vocês tenham gostado da nossa aula Mas, principalmente, o quê? Isso mesmo Principalmente aprendido Que isso é o mais importante, tá bom? Se cuidem Fiquem bem E a gente vai se ver na próxima aula Um beijinho E até lá Vem aí Formação humana Ensino religioso Oi, crianças Tudo bem? Eu sou o professor Fernando E eu estou aqui para mais uma aula de ensino religioso e formação humana Vamos dar uma olhadinha no tema da aula? Então, o tema da nossa aula é Ancestralidade e tradição oral Os ensinamentos de o Rei Leão Então, a nossa aula hoje, para falar sobre esse assunto da ancestralidade e a tradição oral, né? Que é a comunicação, o modo como a gente aprende com os nossos antepassados Com as pessoas que já estiveram presentes na nossa vida A gente vai usar o filme do Rei Leão Porque ele fala muito sobre essa questão da importância dos nossos ancestrais Então, vamos dar uma olhadinha nos objetivos? Então, hoje a gente vai aprender a reconhecer Por meio do filme O Rei Leão Que foi produzido pela Disney em 1994 A importância dos ensinamentos de nossos ancestrais Então, o que significa ancestralidade? Eu sei que vocês já discutiram esse tema em outras aulas de formação humana Mas é sempre bom a gente relembrar Porque é um assunto muito importante Tem tudo a ver com quem nós somos Então, vamos olhar aí na tela Para a gente ler o conceito Ancestralidade é a força dos nossos antepassados Viva em nós É sobre memória e o quanto isso pode ajudar na nossa vida Aquela receita de família Aquela moral da história Aquele chá com cheiro mágico da sua avó Aquele conselho dos pais que serve para tantos momentos da nossa vida Falar sobre ancestralidade é falar sobre quem nós somos Nossa essência Então, todos nós temos pessoas que antecederam a nossa vivência Que estiveram antes de nós Nós não viemos do nada, né? Nós não surgimos do nada Tem os nossos pais Tiveram nossos avós Tem nossos avós Os nossos bisavós Os tataravós Então, existe uma linhagem toda da nossa família Que antecede o momento em que a gente surgiu aqui na Terra, né? Então, é muito importante que a gente reconheça essas pessoas Ou, pelo menos, que a gente reconheça a importância de ter existido essas pessoas no passado Porque nós existimos só por elas Então, vamos prosseguir aqui na nossa aula Como eu falei, o filme que a gente vai estudar aqui é a história do Rei Leão Então, eu vou contar rapidamente pra vocês do que se trata esse filme O Rei Leão conta a história da jornada tribulada de Simba Desde a infância até a idade adulta Embora encontre diversos obstáculos O jovem leão sobrevive graças à força da amizade e ao exemplo de seu pai Quais são os personagens principais dessa história, então? Então, vamos dar uma olhadinha Então, a gente tem o Simba, que é o personagem principal, né? O pequeno, no início da história ele já parece pequenininho ainda E ele vai crescendo A gente vai acompanhar a história dele durante toda a trajetória do filme Tem o Mufasa, que é o pai do Simba, que é o grande rei Também temos o Scar, que é o tio do Simba E o irmão do Mufasa, que é o pai do Simba O Timão e o Pumba, que são os amigos que o Simba encontra No momento de muita dificuldade da vida dele A Nala, que sempre foi a amiga do Simba E que futuramente vai se tornar a esposa, a rainha do reino junto com ele E o Rafiki, que é o grande líder religioso, o xamã dessa selva Na qual o Simba e o Mufasa são reis Então, vamos agora começar a nossa história A história começa com o nascer do sol Vemos os animais da selva acordando Várias espécies se unindo e cantando juntas No lugar mais alto está Mufasa, o rei Com a sua companheira, Sarabe E o bebê, Simba Rafiki, o xamã, conduz a cerimônia de apresentação do príncipe ao seu povo E todos os animais comemoram Então, aí na imagem vocês estão vendo o Simba sendo apresentado como o futuro rei da selva Vamos assistindo à infância de Simba E aos ensinamentos que o pai procura transmitir Preparando o jovem para um dia ser rei Olha só o que o Mufasa fala para o Simba aí Em uma determinada parte do filme O tempo de um reinado se levanta e se põe como sol Um dia o sol vai se pôr com o seu tempo aqui E vai se levantar com o seu como rei Então a gente já tem logo aí de cara um primeiro ensinamento O Mufasa transmite para o Simba que tudo é passageiro E todos um dia irão partir Isso faz parte do ciclo da vida Por isso que nossos ancestrais a gente não conhece eles Eles já se foram, mas eles já estiveram aqui E são muito importantes para a nossa vida Prosseguindo então O tempo, o topo de uma colina Do topo de uma colina, desculpe Mostra ao filho a extensão do reino Tudo que o sol toca No entanto, avisa que existe um lugar escuro Onde ele jamais deve ir Simba é curioso e valente E quer mostrar que tem tantas qualidades quanto o pai Outro ensinamento que a gente vê aí Devemos ouvir os ensinamentos das pessoas mais velhas Pois elas conhecem o mundo e seus perigos Eu sei, porque eu também já fui criança Que a gente quando ali é pequenininho, é criança Às vezes o pai e a mãe, os familiares Quem cuida da gente Fala algumas coisas que a gente não gosta tanto Às vezes a gente quer sair, quer se divertir Quer fazer alguma coisa Mas eles dizem não Então a gente deve ouvir um ensinamento Porque se não, tem um objetivo Eles não falam isso à toa Eles não estão falando isso por serem maus Eles conhecem os perigos E eles querem evitar que a gente caia Aí nos perigos do mundo Vamos prosseguir na história então Assim, quando Scar o desafia A visitar o cemitério de elefantes Que é aquele lugar lá que o pai do Simba Falou que ele não podia ir Falando que só os leões mais corajosos vão lá Ele nem pensa duas vezes O tio monta uma armadilha Para que ele seja comido por hienas Zazu, o pássaro que é mordomo do rei Acompanha Simba e Nala durante a aventura Em vários momentos Tenta avisar que estão arriscando a vida Mas o menino, né O pequeno príncipe ali, leão Desvaloriza Olha só o que ele fala Perigo? Eu rio na cara do perigo Então a gente já tem mais alguns ensinamentos Só dessa parte aí O primeiro deles O medo é necessário Pois ajuda a nos afastar dos perigos Pensa só viver uma vida sem medos, né? A gente encontra, por exemplo, uma aranha em um determinado lugar E a gente coloca a mão lá É claro que não, né? Se a gente tá numa altura muito alta A gente tem medo de cair E o medo é algo necessário É instintivo A gente tem isso automático Então o Simba ali Quando falou que ele ria na cara do perigo Ele tava sendo muito irresponsável, né? A gente não pode se arriscar Então não devemos nos arriscar E nos colocarmos em situações de perigo Por quê? Porque brincar com a sorte Pode ser muito perigoso Ele quase foi atacado ali pelas hienas Vamos prosseguir Mufasa acaba tendo que salvá-los E aproveita para dar uma lição ao filho Explica que ser valente Não é sinônimo de procurar problemas E confessa que até os reis têm medo Como se já estivesse adivinhando que iria partir Fala para Simba que os reis que morreram Ficam nas estrelas E que um dia ele também estará no céu Então mais um ensinamento aí do Mufasa Pro seu filho Simba A morte é inevitável Todos que estão vivos Um dia morrerão Assim funciona com toda a natureza Desde uma árvore De uma planta De um pequeno inseto E com os seres humanos Não é diferente É uma situação muito difícil A morte não é nem um pouco legal Mas ela acontece Então a gente precisa se preparar De certo modo Para que um dia isso aconteça Todos vão morrer E é a lei da vida Vamos prosseguir Desde o começo do filme Percebemos que Scar vive nas sombras Invejando o poder e a força do irmão Quando surge pela primeira vez Está prestes a devorar um rato E declara Olha só o que ele diz A vida não é justa Não é amiguinho Enquanto uns nascem para o banquete Outros passam a vida na escuridão Implorando por restos Olha o que essa fala do Scar Demonstra para a gente Ensina para a gente A inveja faz mal para a alma E torna as pessoas Amarguradas como o Scar Então o Scar não aceitava O fato de que o Simba Seria o próximo rei E não ele Ele era mais velho Ele era irmão do rei Mas a linhagem do reinado Passa de pai para filho Então ele não podia ser o rei Então ele vai tentar Ao longo da história Reverter essa situação E tirar o Simba do caminho dele Vamos prosseguir Scar é dissimulado Preguiçoso Autoritário E irresponsável Decide prejudicar Mufasa e Simba Montando armadilhas Para... Montando armadilhas Para manter o poder Se associa às hienas Perigosas E aproveitadoras Então como se não bastasse O Scar já ser um Um personagem muito ruim Um vilão Ele ainda se junta A outros personagens Que são tão perigosos Quanto eles Vamos ver o ensinamento Dessa parte Nossos planos E projetos de vida Não devem ser realizados Às custas De outras pessoas De forma enganosa E aproveitadora Devemos ficar longe De pessoas perigosas E más No caso O Scar já era mal E ele se aproximou De outros personagens As hienas Que eram tão más Quanto eles E isso só pode dar Em algo muito ruim Vamos prosseguir Quando Mufasa Está pendurado Na ribanceira Graças a um plano Maléfico de Scar Ele estende a pata Para pedir ajuda Ajuda ao seu irmão Mas o vilão Não hesita Em empurrá-lo Olha o próximo ensinamento Precisamos ajudar Qualquer pessoa Em momentos de dificuldade Principalmente Nossos familiares E amigos Porque olha só O Scar era Irmão do Mufasa Como é que ele não foi Dar a mão ali A pata na verdade Porque ele era um animal E tentar salvar O seu próprio irmão A gente sabe Que ele queria Tomar o poder Então tirar o Mufasa Do caminho Era o primeiro passo Então ele acabou Deixando o Mufasa Cair da ribanceira O que ocasionou No caso A morte do personagem Do rei leão ali Vamos prosseguir Além disso Dessa coisa horrível Que ele fez Scar convence o Simba Que é o jovem príncipe Que a culpa foi dele E também convence ele A fugir sozinho Tomando assim O poder do reino Que era de seu falecido Pai Mufasa Olha ali o Simba chorando E partindo Porque viu o pai morto Destruído pela morte do pai Perdido E se sentindo culpado Simba parece estar No fim da linha Seu corpo está caído Rodeado por urubus Quando Timão e Puma O encontram Embora pensem duas vezes Por se tratar de um leão Que pode devorá-los Resolvem ajudá-lo Mesmo não fazendo parte Do povo da pedra do rei Então o Timão e o Puma Foram essenciais Para ajudar o Simba A se recuperar Naquele momento Em que ele estava Muito triste Vamos ver o ensinamento Dessa parte do filme As amizades são muito importantes Seja nos momentos de diversão Ou nos de tristeza Ter amigos E contar com a ajuda deles Em momentos de dificuldade Como o luto Além de ser muito bom É também necessário O luto Caso vocês não saibam É aquele momento Que é posterior à morte De uma pessoa muito querida É isso que o Simba Estava passando O pai dele tinha acabado De morrer Ele estava desesperado E ali foi o Timão e o Puma Que não tiveram medo Do Simba Por ser um leão E ajudaram ele Então as nossas amizades Os nossos familiares São muito importantes Para que a gente passe Por esse período Que é tão difícil Na nossa vida Vamos prosseguir? Os amigos andam sozinhos Ao sabor da sorte E levam a vida Como uma grande aventura Percebendo que Simba Estava sozinho E abandonado Decidem criá-lo E transmitir a ele A sua filosofia Explicando que vivem Numa boa vida Sem regras Ou responsabilidades De um jeito diferente Do que imaginava Assim O leão tem a oportunidade De esquecer o passado E parar de sofrer Olha o ensinamento Dessa parte então É humano Que a gente tente Fugir dos problemas Mas a gente pode Colher consequências disso Então o Simba aí Pensou que a melhor alternativa Era ele esquecer De todo o passado Dele triste Da morte do pai E aí Se aventurar Com esses novos amigos Amigos Curtir a vida A vida de todos nós Possui regras E responsabilidades Portanto Não podemos desviar Do caminho correto Mesmo que esse caminho Pareça ser dificultoso Já adulto Quando olha as estrelas Com Timão e Pumba Pensa no pai E fica triste Embora passe o tempo todo Fugindo das lembranças Do passado Elas sempre o alcançam A situação piora Quando Nala A antiga amiga de infância Tenta caçar Pumba E Simba O interrompe A interrompe Ambos se reconhecem E é visível Que se apaixonam Então a Nala Era aquela amiguinha Que caminhava com o Simba Nas primeiras aventuras E acabou se afastando dele Porque o Simba Saiu do reino Olha o ensinamento Dessa parte do filme então Tentar esquecer Dos nossos entes queridos Que faleceram Não é o melhor caminho Para acabar com a dor É muito melhor Tentarmos superar A dor do luto E nos concentrarmos Em todas as coisas boas Que vivemos juntos Vivemos juntos A essa pessoa Que partiu Então ao invés Do Simba Tentar relembrar Tudo de bom Que o pai dele O ensinou E tudo mais Ele achou Que esse caminho Fugindo dos problemas Seria melhor Vamos prosseguir Nala explica a Simba Que o seu povo Está correndo perigo E passando fome Por causa Do reinado Desastroso Do seu tio Scar Que passou a ser Rei da selva Após a morte De Mufasa E sumiço De Simba Ela o lembra Do dever Do qual estava Se desviando Quando era criança O que mais queria ser Era rei Mas agora Não se sentia Preparado Para assumir o cargo Simba começa então A relembrar As lições Que aprendeu No tempo Que passou Com o pai Um rei Deve fazer Muito mais Do que a sua Vontade Quando Mufasa Prometeu ao filho Que estaria sempre No céu Para guiá-lo Disse que tinha Aprendido aquela História Com o seu pai Assim Ao acreditarem Que os grandes Reis do passado Estão nas estrelas Essas gerações De leões Parecem lidar Com a saudade Dos que já partiram Então Simba Começou a lembrar De todas aquelas Coisas Que o pai dele Falava Sobre os ancestrais Que eles estariam Nas estrelas Que o Simba Deveria lembrar De isso Sempre que sentisse Em dificuldade Ou algo do tipo Então os ensinamentos Dessa parte são Nunca fuja De suas responsabilidades Apesar de nossas vontades Sempre precisamos Fazer aquilo Que é mais correto Mesmo que alguém Especial tenha partido É necessário lembrar Todos os ensinamentos Que nos ajudam A ser melhores Cada religião E filosofia de vida Nos ensina De maneiras diferentes A lidar com O sofrimento Causado pela morte De alguém especial Devemos buscar apoio Também nesses ensinamentos E lições Lá na história O Simba buscou ali A ajuda dos amigos Do Timão e do Pumba Mas na vida real A gente pode buscar Na nossa família Na nossa religião Caso a gente tenha Na nossa filosofia de vida Filosofia de vida É o modo como a gente vive Naquilo que a gente acredita Nas coisas que a gente pensa Então cada pessoa Cada tradição Tem aí um modo De lidar com a morte A gente precisa olhar Para isso E tentar ver Qual é a melhor forma De curar a nossa dor Para que a gente Supere esses traumas Vamos prosseguir Rafiki Mostra o reflexo De Simba Num lago E declara Ele vive em você Assim Tudo o que aprendeu Com o pai Deve funcionar Como uma bússola Quando se sentir perdido Simba Que foi ensinado A defender o seu povo E a sua terra Escuta as palavras De Nala E percebe Que tem que regressar E derrotar o tio Olha o último ensinamento Então que a gente vai ler Aqui do filme O filme mostra De uma maneira Extremamente tocante Como a memória De quem amamos Continua nos protegendo E orientando Ao longo de nossa vida Olha o que o Mufasa Falou ainda Quando era vivo É pro Simba Se você esquecer de mim Você esquecerá De quem você é Aparecendo entre as estrelas O espírito de Mufasa Relembra a Simba Que ele deve aprender Com o passado Em vez de continuar fugindo É depois dessa conversa Que o protagonista Ganha coragem Para regressar Motivado pelo exemplo De seu pai Simba Retorna então Ao seu reino Por direito Para lutar Com a ajuda De seus novos amigos E demais leões Da Alcateia Contra seu tio O Scar Assim A paz no reino Retorna E Simba está pronto Para transmitir Os ensinamentos De seu pai Mufasa Para os seus filhos Nessa imagem A gente já pode ver O Simba E a Nala Apresentando aí O futuro rei Dessa selva E aí mostra pra gente Que a geração Já está mudando E futuramente No caso Simba também Um dia vai deixar De ser rei E quem vai se tornar rei É o filho dele Então o ensinamento é Ao entendermos Que nossos ancestrais Continuarão sempre Dentro de nós E das nossas futuras gerações Conseguiremos entender Que a vida é bela E que o ciclo da vida É constituído Por inícios E fins Então tudo na vida Tem um início Mas também Tem um fim Por mais triste Que isso possa parecer Bom crianças Então vamos dar uma olhada Pra ver se a gente Conseguiu alcançar Os nossos objetivos da aula Então a gente aprendeu A reconhecer A importância Dos ensinamentos Dos nossos ancestrais Por meio do filme O Rei Leão Olha eu acredito Que vocês tenham aprendido Também assim como eu A gente viu aí A aventura do Simba Desde aquele momento Em que ele era menininho Menininho não Quando ele era bem pequenininho Aquele jovem rei E queria tanto Se achava corajoso Se arriscou Se colocou em perigo Aprendeu com seu pai Várias coisas Aí o seu pai morreu Ele tentou fugir De todos os problemas Mas relembrou De todos os ensinamentos E viu que ele não podia Fugir da sua responsabilidade E percebeu o principal Que o pai dele Apesar de já ter partido Sempre continuaria Dentro dele Dentro do seu coração E que ele não podia Esquecer disso De forma alguma Bom crianças Então vamos dar uma olhadinha Na tarefa de casa Antes de encerrar a nossa aula Então a tarefa Como vocês perceberam Vocês já receberam aí Da escola Ela é bem longa O professor não vai ler Detalhadamente Mas é só vocês aí Observarem os enunciados Que vocês vão entender Mas ele fala sobre Toda essa história aí Que o professor acabou De contar pra vocês Pra vocês marcarem aí Se é verdadeiro Se é falso Sobre os ensinamentos Do Simba Do Mufasa Sobre como o Simba Se comportava Então é só vocês Prestarem bastante atenção E caso vocês tenham dúvida Vocês tiram aí Com os familiares Ou com os professores Bom crianças Então eu quero dedicar Pra vocês Essa aula Eu dedico essa aula A minha avó Que também é minha antepassada Fez parte da minha vida E apesar dela ter partido Já faz muito tempo Ela ainda permanece em mim Permanece em meu coração E todos os ensinamentos dela Vão sempre ficar dentro de mim Então vocês também Tem que entender isso Apesar que as pessoas Possam ter partido Elas continuam dentro de nós Porque elas são Quem a gente é Bom crianças Então a gente chegou aí A última aula Em que eu vou dar pra vocês O professor Fernando É claro que ainda tem Algumas aulas O ano já está quase acabando Mas então Permaneçam fortes As férias estão chegando Logo logo vocês vão poder Descansar de tudo isso Foi um prazer Eu poder trabalhar com vocês Essa disciplina Nessa área do conhecimento Que é tão importante E que fala sobre A nossa humanidade Sobre quem a gente é Então um abraço Fiquem bem Se cuidem E até aí Uma próxima Tchau Tchau Tchau